Por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal decidiu, na sexta-feira passada, 24, tornar o ex-deputado Roberto Jefferson, o chefão do moribundo e nocivo PTB, réu sob a acusação de calúnia, incitação ao crime e homofobia. Após a decisão do STF, feita por meio de uma plataforma virtual, o caso será agora enviado para tramitação na Justiça Federal do Distrito Federal. Os ministros decidiram abrir a ação a pedido da própria Procuradoria-Geral da República, PGR, aquela, sempre parada, devido a uma série de entrevistas nas quais o jagunço bolsonarista atacou o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, os senadores da CPI da Covid e a comunidade LGBTQIA+. Para Alexandre Moraes, que é o relator dessa ação, as equivocadas convicções enveneraram o ambiente virtual. Ainda segundo a sentença do ministro do Supremo, o alcance das palavras de Roberto Jefferson permaneceu gravado e disponível na plataforma do YouTube, sendo amplamente divulgada pela mídia e de fácil acesso aos usuários do site, tudo a potencializar eventuais medidas enérgicas de pessoas em cumprimento à incitação promovida pelo denunciado. O voto de Alexandre Moraes foi apoiado pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Apenas os dois ministros terrivelmente bolsonaristas, o patético Cássio Nunes Marques e o covardão André Mendonça, votaram contra. A decisão deve complicar ainda mais a vida de Bob Jefferson, como é conhecido esse político velhaco. Em janeiro passado, Alexandre Moraes determinou que ele fosse transferido à prisão domiciliar com a obrigação do uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de qualquer comunicação exterior, inclusive pela internet. O bravateiro ainda foi proibido de dar entrevistas. Antes, o jagunço do PTB havia sido preso preventivamente em agosto de 2021, a pedido da própria Polícia Federal. Todas as punições ocorreram dentro do inquérito no STF, que investiga a organização criminosa digital responsável por ataques às instituições democráticas. Agora, o decrépito bolsonarista volta ao cada falso do judiciário. Sobreviverá? A conferir. A conferir.